E o salve de hoje vai para o nosso mano Tio Bakugo que comentou uma batalha aqui muito épica e também foi um comentário com mais likes, ok? E se você quiser aparecer aqui no próximo comecinho do vídeo, é só deixar o seu comentário e se tiver muito like, vai aparecer aí no próximo, ok? Então, solta a intro! Salve galera Zardin, tudo beleza? Eu sou o Marlos Chá, vindo a mais um vídeo aqui no canal e é claro né, vindo a mais uma batalha muito épica aqui no Dragon Ball Zima do Kaitei KX3 versão latina, beleza? E a partir de agora, vocês irão participar dessa série, deixando o seu comentário, a sua sugestão de luta para o próximo vídeo, ok? Então se você quer aparecer aqui e ganhar um salve bem delícia, basta deixar o seu comentário aqui, comenta um personagem para eu usar e comenta três aí para eu combater, beleza? No caso de hoje, eu vou estar usando aqui o Zyko vs Godita, o PSA de Blue vs Whis e também vs o Jiren, beleza? E comenta um comentário aqui, nós não temos Godita na forma normal, o PSA de Blue, então temos aquele na fase três, né? Super PSA de três é bem viajado esse negócio aqui, mas é o seguinte galera, esse vídeo aqui não vai ter meta de like, eu quero que vocês deem like de maneira disparada, sem meta, dá o máximo que vocês conseguirem, porque vocês são épicos, beleza? Vocês são fodas! E é o seguinte, no vídeo anterior que eu postei ontem, Dragon Age 3, hoje vocês não viram, né? Veja aí por favor, eu coloquei uma meta de cinco mil likes, e se essa meta fosse atingida, eu iria trazer o TKX2 essa semana ainda. Então é o seguinte, o vídeo ultrapassou a meta, então amanhã mesmo vai ter TKX2 aqui no canal, então vem conferir, não perde porque vai ser foda também, beleza? E bom, é o seguinte, Zyko, pense num carinha ruim, ruim, ruim de combate, cara, eu não vou conseguir essa batalha aqui, é bem provável que eu jogue ruim pra caramba mesmo. Pra você, cara, você que é um jogador raiz do TKX3, você que tá acostumado com os combos das antigas, os combos raiz mesmo, você também ia ter uma certa dificuldade pra jogar com o... com esse cara, velho. Porque enfim, o cara tem combo muito ruim, eu não tô criticando o game, o game sim é muito bom, o mod é muito bom, porém, o combo dele é horrível. Pra quem já tá acostumado, é ótimo, porque dá até mais hit, só que pra mim, que tô acostumado com outros combos, é realmente bem difícil e eu vou mostrar o porquê, beleza? Saca só isso aqui, ó. Peraí, nossa, assim também não, né, Godita? Ó, pronto, isso aí foi só o quadrado, tá vendo? Só o quadrado. Você quando se atrapalha, você pensa que apertou o triângulo, tá ligado? Você pensa que não dá mais pra combar, ó, porque ele faz isso automaticamente. Mas Marro não é coisinha de nada, por que que te atrapalha, velho? Mano, acredite, isso atrapalha muito, aí, ó. Você confunde, velho, qualquer jogador de verdade, Dragon Ball, vai concordar comigo, mano, não tem como combar isso aqui, não. Então o jeito aqui, eu vou ter que apelar com o especial, aí, ó. Nossa, velho. Não é eu quero me botar dificuldade no jogo, não, velho, ó aí. Porque é realmente complicado, bem complicado. Bom, é... eu percebi que os caras colocaram muito esse especial aqui em todo mundo, velho. Esse especial do... Isso aqui, no caso, é o especial do Tarlis, velho. Os caras curtiram muito esse especial. Eu curto muito também. Eita, então. Eita, levei. Ah! Ah, mó, o vacilo é aqui, né? Mas, enfim. Esse ataque é do Goku pesadinho, né? Os caras estão colocando técnicas simples aí. Enfim, não vou criticar, porque fazer molde é muito difícil, velho. Você tem que dar o valor que você tem pra jogar. Eita, então. Bom, então vai começar aqui o sofrimento pra combar, né? Porque, enfim. Droga, levei esse combo. Toma, otário. Beleza, vamos lá. Aí, ó. Muito ruim. Ah! Não! Não! Não ataca, não estiver jogando bola de energia. Porque isso aqui vai arrancar teu HP. Oxi! Ah, barreira! Barreira, ladrona! Barreira, você não pode ajudar o inimigo, barreira. Você tem que ajudar mim. O inimigo já é muito poderoso. Bom, pelo menos o Zyko, ele consegue bater até no Godita em máximo power. Porque, tem que ligar, que esse mod aqui os caras deixaram... Os caras, tipo assim, com custo que nem o Broly, sabe? Pra quando chegar no máximo power, os golpes não dá... Os caras não sentirem o movimento, tá ligado? E eu tenho explosivo ele no uso, nas horas certas. Mano, você tá agachando... Você tá... Tá agachando os seus níveis como se não vai ver sua amanhã. Meu Deus, isso, acerta... Eita! Quase, mano! Eu já tava até desistindo. Não, 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 não. Eu não vou perder... Ah! Não! Não! Vai! Isso, vai! Eu confundo muito! Isso, vai! Graça, zoeira! Bom, é uma boa apelação. Mas, enfim, né? Esse negócio de apelar só num... Eita! Não é meu estilo! Mano, eu tentou contar que é tão grande eliminar esse cara da fase da terra. Toma! Ordenário! Morre! E aí! Cara, o Godita, mano! O Godita é um pé... Uma pedra no sapato. Um pé no saco de qualquer um. E o Whis também é muito chato. Eu vou pra cima dele com tudo! Eita! Oxi! Ei, vai! Nossa, mano! Você não conseguiu tanto transportar disso? Eu seguro essa Super Dick Dama aí, ó. Pra ter que quando ela tá cremosa. Nossa, mano! Não acabou as barras azul dele. Tem barra azul. O cara roubado. Muito bom. Eu, com certeza, irei perder, né? Porque, enfim... Esse cara aqui não é a minha praia. Eu não consigo combar. Essa é a minha desculpa de hoje. Nossa, Whis! Como você é lento, cara! Eu caí nesse conto! Nossa, Whis não consegue me atingir porque não tô com o máximo de pau e ativado. Que droga de anjo, hein, cara? Beleza. Bom, eu devo dizer que dá pra fazer muito hit, né? Dá pra dar muito dano. Porém, não é a minha praia. Eu não paro de cair nisso. Nossa, mano! Cara, bugado! Olha, para! Olha! Beleza! Vai pras costas, vai pras costas! Isso, para pras costas! Isso! Ótimo! Assim dá pra gente combinar infinitamente. Pior que no máximo eu consegui derrotar só o Whis, né? Porque... Nosso outro brother que vem ali... Eita, esse zangou. Vou matar logo então. Essa distância é impossível de letransportar de uma técnica tão grande. Já é padrão do game. Então nem tente. Nem ouse. A não ser que você aperte bola um pouquinho antes da técnica. Ou seja, você tem que adivinhar que o seu adversário vai usar a técnica. E quase nunca dá certo também. Agora esse novo ambiente aqui do mundo... Do mundo acabo... O mundo sol ou os restos... Tá até legalzinho. Curti. Beleza, você já era. Já vou receber o próximo humano já com a Jequidama. Ah, morre! Oxi! Oxi! Ah, morre logo! Não digo mesmo! Não digo mesmo! E vai receber a Jequidama! É o Jiren! Eu tinha esquecido, mas não faltava o Jiren. Vai receber a Jequidama! E ele fala que maquizou o sapo, porque enfim... O jogo não é perfeito. A gente tem que... Respeitar. Meu Deus! Cara chato! Ah, eu levei esse combo! What the hell? Ô, Jiren! Ô, Jiren! Chega aqui, Jiren! Bora tirar um X1? Cara, não quer tirar X1 comigo, mano. Por acaso ele está com medo do meu HP? Por acaso você está com medo do meu grande poder? Ô, ser inferior! Vamos! Venha! Ai, levei! Não, não, não. Não levei. Ah, mas eu estou muito bugado, velho. Eita! Ah, velho. Deixa eu fazer essa porra em paz, pelo amor de Deus. License, né, ladrão? Oxe, por que eu soltei o bolinha? Por quê? Porque eu pensei que... Eu odeio ataques demorados. Eu odeio ataques demorados. Eu tento ficar um passo à frente. Eita! E, mano, isso aqui eu fiz sem querer. Eu não sei como é que faz. Eu só sei que é para cima triângulo, se não estou enganado. É, se meu triângulo é cima quadrado. Só que, tipo... Eu nunca consigo ir no momento certo. Ah, Hakai! Será que acerta? Bom, se ele não estivesse no próximo, talvez não teria acertado, não. Mas, enfim, ele não está me vendo. Eu vou aproveitar essa vantagem. Aê! Agora viu, né? Ó, cara, fica esperto, não, velho. Vou atirar um X1, vamos. Por favor, velho. Ah, ninguém quer atirar X1 comigo. Bom, então... Ah, eu vou vencer, velho. Você também está facilitando muitas coisas, amigos de Irem. Opa! Hell! What the fuck, man? Vamos lá, vamos lá. Foge. Vai lá. Essa é a minha última chance. Se eu ganhar, eu serei o grande mestre do ouro. Ah... Como eu não... Por quê? Minhas esperanças foram para o buraco. Morri. E assim eu encerro a minha grande noobidez, a minha grande falta de habilidade, morrendo de maneira escrota. Então é isso aí, galerinha. Esse foi o nosso 1x3 de hoje, que não foi como esperado, mas, enfim, de qualquer maneira, eu espero que vocês tenham curtido de alguma forma, né? Deixe os seus likes aqui e se inscreve aqui abaixo para não perder os próximos, ok? Não percam amanhã Dragon Ball Z. E tem Kaixi 2 aqui no canal. Vocês vão curtir, porque eu sei, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Muito obrigado, galera. Tamo junto aí. Valeu. E tchau.